Tanta gente me julgando, tudo estava errado e eu não queria escutar Mas o tempo me mostrou que a pessoa que eu amava não me amou, só quis me usar Quantas vezes eu pensei em você querendo te esquecer Mas foi melhor pros dois, eu entendi depois que existia vida sem você Não teve amor, nunca foi amor, quando é de verdade nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor, e quem te merece nunca te faz chorar Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se lembra Não teve amor, nunca foi amor, quando é de verdade nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor, e quem te merece nunca te faz chorar Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se lembra Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se lembra Tanta gente me julgando, tudo estava errado e eu não queria escutar Mas o tempo me mostrou que a pessoa que eu amava não me amou, só quis me usar Quantas vezes eu pensei em você querendo te esquecer Mas foi melhor pros dois, eu entendi depois que existia vida sem você Não teve amor, nunca foi amor, quando é de verdade nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor, quando é de verdade nunca vai acabar Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se lembra Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se lembra Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se lembra Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se lembra Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se lembra